Hoje do Cultura Urbana, Sandra Delgado, que é editora de fotografia do site Viva Favela e curadora da exposição fotográfica Moro na Favela, uma exposição itinerante que propõe integrar o espaço urbano das comunidades com o cotidiano dos seus moradores. Eu sou Ricardo Brasil e Cultura Urbana está no ar. E aí, Sandra, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Sandra, como que se dá essa integração do espaço urbano com esse cotidiano dos moradores através da fotografia? Como é que é feito isso? Eu posso voltar aqui um pouquinho no contexto da exposição, como foi que aconteceu? Claro, claro. A gente, no final do ano passado, a gente ganhou um prêmio da Fundação Soros, um prêmio de distribuição de fotografia. E esse prêmio possibilitou a gente levar a exposição para as comunidades, um projeto que a gente já vem trabalhando há quatro anos e meio com correspondentes comunitários. Agora a gente teve a oportunidade de levar essas fotos para os moradores das favelas verem esse material. E essa integração funciona da seguinte forma. A gente pega as fotografias e monta a exposição nas ruas das comunidades. Na Cidade de Deus, a gente montou essa exposição numa rua comercial. E agora, na Rocinha, a gente está no caminho do Boiadeiro e no Largo do Boiadeiro, ocupando esse espaço da rua. Quer dizer, as pessoas vão passando e vão vendo essa exposição, que nada mais são do que fotografias de reportagens feitas nessas comunidades. São quantas comunidades que essa exposição vai percorrer? No primeiro semestre, ela vai percorrer cinco comunidades. Cidade de Deus, Rocinha, Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Queimados na Baixada Fluminense. A partir daí, no segundo semestre, a gente vai fazendo os contatos aos poucos com outras comunidades. Com certeza vai rolar no Cantagalo. E quais são as comunidades que estão registradas nessa exposição? Tem muitas comunidades registradas, porque foram quatro anos e meio do projeto Viva Favela. Então, além das cinco comunidades dos fotógrafos, Rocinha, Cidade de Deus, Maré, Alemão e Queimados, a gente tem fotos do Cantagalo, Chapéu Mangueira Babilônia, Jacaré, uma série de comunidades, tanto na Baixada Fluminense, quanto na Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste do Rio de Janeiro. São fotos que foram catalogadas no decorrer desses anos da existência do site Viva Favela, é isso? É, são fotos que foram feitas numa parceria entre repórter e fotógrafo para a produção de matérias que foram ao ar no site, que é www.vivafavela.com.br É um site que foi criado para mostrar um pouco o ponto de vista dos moradores, então por isso que são correspondentes comunitários. e as matérias tratavam de todos os tipos de assuntos, né, trabalho, emprego, cultura, diversão, artistas locais, tudo para dar uma outra visão às favelas, né, para trazer um outro ponto de vista, mais positivo, e até quando se falava em violência que está presente no cotidiano, também falar do ponto de vista dos moradores. Pois é, falando em ponto de vista, geralmente, a favela é vista de um ponto de vista de quem está de fora, né, de quem está vendo de fora. E você acha que esse olhar é carregado de preconceitos? Ah, com certeza. A gente vê na mídia, tanto na mídia em geral, o tempo todo, né, geralmente as coberturas são feitas em cima de dois, ou de catástrofes, né, como chuvas, enchentes, ou então da violência, né, então tráfico e tal. Então fica muito pesado toda a notícia que se vê sobre as favelas na mídia, né. Até a própria imprensa hoje já tem medo e não consegue entrar, penetrar mais nas comunidades para ter acesso a outros tipos de matéria, outros tipos de assunto. Então, por isso, você acaba tendo uma visão muito pejorativa, né, muito preconceituosa das favelas. E as pessoas, quando leem um jornal ou veem a notícia na televisão, acham que é só aquilo. E tem muito mais que aquilo, né, tem uma riqueza cultural imensa, né. Se você pensar que ali são moradores que trazem tradições do interior, muitos são migrantes, outros daqui mesmo, então, tem muito mais ali do que se falar. Sandra, que imagens são essas que essa exposição consegue retratar que diferencia desse cotidiano, dessas imagens que são veiculadas na mídia? Olha, a princípio, eu tenho uma coisa que me chama muito a atenção, que é a respeito da solidariedade na favela. Então, por exemplo, a vizinhança se ajuda muito, né, então, isso está presente nas fotos. A família, a presença da mãe, né, essa relação da mãe e do filho, né, o cotidiano de brincadeira, de peão, de corda. Então, tudo isso, as brincadeiras que existem nas comunidades, então, um pouco um cotidiano lúdico e folia de reis, por exemplo, que são mais ligadas às tradições, né, culturais que existem. É uma coisa que a gente tem uma foto linda da folia de reis no Morro da Formiga. Então, um pouco disso tudo, sabe, tem ali, não só o cotidiano, mas também, às vezes, tem uma foto que é bem forte, assim, que é uma mulher segurando uma carteira de trabalho, que é simples, mas é uma prova, assim, de que essas pessoas estão ali, a maior parte é trabalhador, assalariado, que está ali tentando levar uma vida digna, né, e tentando passar esses conhecimentos para os filhos também. Não tô de bobeira, paz, parada de Lucas, Candelária, Vigado, geral, violência, não é legal, se liga, meu irmão. O que de positivo essas imagens trazem para essas comunidades? Eu acho que traz um pouco de identificação, né, por mais que sejam comunidades diferentes, as pessoas sentem as semelhanças, né, sentem as diferenças também, mas sentem as semelhanças e nesse momento de identificação você cria uma coisa de autoestima, né. Aquela fotografia está mostrando uma coisa parecida com o que a gente vive aqui, né, porque as pessoas não se sentem representadas pelo que aparece só na mídia, né. Ali é uma porcentagem muito pequena do que é a realidade. Os fotógrafos que participam, né, dessa exposição, eles são moradores das próprias comunidades que eles retratam? É, eles são. A gente tem uma equipe de cinco fotógrafos, Nando Dias, que é morador da Rocinha, Tony Barros, que é da Cidade de Deus, Deise Lani, do Complexo da Maré, Rodrigues Moura, do Alemão e Walter Mesquita, de Queimados. Então, todos eles, como moradores das comunidades, têm muito acesso às pessoas, são conhecidos nas comunidades, criaram uma relação de respeito, porque as pessoas veem também o trabalho que eles fazem, né, que eles realizam. Então, eles têm acesso aos locais, às pessoas, né, então, esse acesso torna eles muito próximos, né. Então, as barreiras se quebram um pouco, né, porque você é mais um que faz parte daquela comunidade, né. Então, nesse sentido, a fotografia sai mais espontânea. E qual é a reação das pessoas quando se vêem retratadas, assim, na exposição? Você já percebeu isso? Como é que é essa reação? Já, na Cidade de Deus, a gente teve um caso de uma mulher que foi bem interessante, porque, primeiro, na verdade, uma sobrinha dela reconheceu ela na fotografia, ela estava grávida de uns oito meses, foi num momento de tensão na Cidade de Deus, Tony Barros fez essa foto, que tinha um pouco de, tinha uma invasão policial acontecendo na comunidade, então, ela grávida de oito meses, acompanhando aquele momento, né. Uma sobrinha dela reconheceu essa foto dela, foi chamar ela na casa dela, então, ela chegou com um filho já com três anos de idade. Foi uma grande festa, assim, porque, ao mesmo tempo que ela tinha muito orgulho de estar ali, presente, né, ela simbolizava tudo aquilo, a esperança, com o filho na barriga, né, e ela passou horas olhando a foto, chamou todos os parentes, reuniu o pessoal, então, é um motivo de orgulho também para as pessoas, né, estarem sendo retratadas. Está aí a importância de ser protagonista da sua própria história, né? É, com certeza. Eu acho que todas essas pessoas são protagonistas, né, Eu acho que todas essas pessoas têm esse direito, né, de estarem protagonizando, de terem voz, de terem imagem, de terem direito à sua autorrepresentação, né, e não serem só objeto de fotógrafos, mas elas produzirem a sua própria fotografia, a sua própria autoimagem. Ok. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e a gente já volta. Lançada aí. Fique ligado. Lançada aí.